O ministro da Defesa volta a condenar declarações do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz. A reportagem é de Vitor Brown. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, garantiu que não há qualquer articulação das Forças Armadas fora da Constituição Federal. A declaração foi numa audiência nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Braga Neto foi questionado sobre a conduta dos militares nas eleições do ano que vem e as declarações do presidente Bolsonaro sobre agir fora das quatro linhas da Constituição. Em resposta, leu um artigo da lei que define as funções das Forças Armadas e afirmou. É isso que as Forças Armadas fazem, nem para um lado nem para o outro. As Forças Armadas cumprem o que está previsto na Constituição. O presidente já me assegurou que será cumprida a Constituição e várias vezes ele me disse que jogará dentro das quatro linhas do poder. Então não existe nenhuma articulação fora do previsto na Constituição. Braga Neto também falou sobre a nota do Ministério da Defesa no dia 7 de julho em resposta ao presidente da CPI da Covid. Omar Aziz disse que membros do lado podre das Forças Armadas estão envolvidos com falcatrua. Segundo Braga Neto, a nota não foi uma ameaça. Não houve ameaça. Em momento algum a mensagem teve por objetivo desrespeitar o Senado ou os senadores e nem mesmo a ele se referiu. Ao contrário, foi emitida uma resposta a um pronunciamento pontual considerado desrespeitoso e injusto. O ministro também comentou o desfile militar em frente ao Palácio do Planalto em Brasília na semana passada, no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. Ressalto que nunca houve a conotação de pressionar ou ameaçar poderes, grupos ou qualquer pessoa. Os senhores podem ver que isso já estava planejado muito antes, inclusive a marcação da votação foi marcada na véspera. Nós não sabíamos disso e não tínhamos como reverter. Foi conversado com o presidente a esse respeito. O ministro negou a denúncia do jornal Estado de São Paulo sobre um suposto recado que ele teria mandado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que não haveria eleições em 2022 se o voto impresso não fosse aprovado. Reintero que eu não enviei ameaça alguma. Não me comunico com presidentes dos poderes por intermédio de interlocutores. No mesmo dia, ainda pela manhã, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou publicamente que não houve esse episódio. Considero esse assunto resolvido, esclarecido e encerrado. Questionado pelos deputados, o ministro da Defesa não quis dar opinião sobre mudanças no sistema eleitoral. Braga Neto disse que não estava na audiência para dar posições pessoais.